Vou cantar um desafio, pra ver se encontro um homem Tenho encontrado porção, quando eu começo ele soma Você deixa de garganta, que eu vou te envergonhar Você não tem filoura, sou capaz de apostar Se eu não tenho isso, ninguém vê isso, não voga Mas não sou como você, que usa as carças de tua sogra Não fale da minha sogra, seu cara diga manho Vou contar pra toda a gente, que você não toma banho Ranchinho, se você é bom, quero ver no desafio Vou fazer uma viagem, no burro do teu tio No burro do meu tio, garanto que você não vai Você pode ir montado, no cavalo do seu pai O cavalo do meu pai, manca de uma perna só Um coice que levou, da égua da tua avó Minha avó nunca deu coice, não faça atrapalhação O seu pai já foi mordido, do cachorro do seu irmão O cachorro do meu irmão, tem pelo de lã Mas ele não anda tão sujo, uma porca da tua irmã Então vão fazer as paz, com um amigo e com um irmão Ao povo não é pé de desculpa, da nossa comparação